Agora, quem não tem conversa fiada é o América, tá trazendo a gente, né, Sérgio? A gente não tem miséria. Mais dois serão apresentados hoje no CT Leandro Drummond, lá na Sala Paulo Papini. Quem são? Ó, o atacante Willian e o lateral direito, o Valber. Os dois já tiveram os nomes divulgados no BID da CBF, já podem jogar, desde que o Givanildo queira, na estreia, na Série B, contra o Bahia, sábado no Independência. Bons nomes. Bons nomes. E eu quero ver o centroavante que veio da Caldeza. O Cristiano ainda tá resolvendo problemas particulares lá em Poços de Caldas pra se apresentar ao América. Vamos chegar logo, Cristiano, lá. Pelo amor de Deus, vamos. Sem problema, né, Sérgio? Sem problema. Esse tanto de gente aí vai caber na Kombi? O Marcelo Toscano tá sendo aguardado também. Não, você pode engrosar à vontade. Quem, Vibrantim? Você pode falar à vontade do América, se você quiser. Não, só tô pensando que você vai caber na Kombi, que tá trazendo tanta gente assim. Nada de Kombi. Você vai lá, esquece o Vibrantim, presta atenção. Não, eu quero ver o cruzeiro dele hoje. Bom, o Wesley Matos, né, tá liberado, foi punido com três partidas de suspensão pra expulsão na Série C do ano passado, quando defendi o Tupi, né, já cumpriu uma partida e tá liberado. Então, são boas notícias do América, né? E tá liberado, né, já cumpriu uma partida de suspensão na Série C do ano passado, né, já cumpriu uma partida de suspensão na Série C do ano passado, né, já cumpriu uma partida de suspensão na Série C do ano passado, né, já cumpriu uma partida de suspensão na Série C do ano passado, né, já cumpriu uma partida de suspensão na Série C do ano passado, né, já cumpriu uma partida de suspensão na Série C do ano passado, né, já cumpriu uma partida de suspensão na Série C do ano passado, né, já cumpriu uma partida de suspensão na Série C do ano passado, né, já cumpriu uma partida de suspensão na Série C do ano passado, né, já cumpriu uma partida de suspensão na Série C